o Mauro dentro desse foco que o André falou de pessoas que são que a gente chama de Outstanding ali que são fora da curva né Ronaldinho fenômeno esse a gente pode falar que é outro ou puro talento e eu sei que você viveu sem dúvida alguma muito bom né muito bom eu tive a felicidade de ver os você tá falando do Ronaldo fenômeno que a gente teve o Gaúcho também que foi maravilhoso né a melhor do mundo também mas o fenômeno eu tive a oportunidade que eu comecei a participar de Copa do Mundo indo mesmo a partir de 98 o Ronaldo vai em 94 mas não joga né então o primeiro gol que ele faz é 98 depois faz gols em 2002 e faz gols em 2006 eu tava em todas então eu sempre digo que eu tive o privilégio não de na seleção na Copa na seleção não não estive presente todos os gols dele mas os gols que ele fez na Copa e que foi um recorde que durou até 2014 eu tive lá eu vi em loco tal a ele era não à toa virou um fenômeno tal ele é um cara diferenciado e até hoje né você vê que ele tem ele é inteligente tem tino porque tem gente que nasce só com o dom de jogar bola às vezes a inteligência é só para o futebol só para o futebol fora o papo é ruim a conversa não flui a pessoa não tem outras outros interesses na vida não o Ronaldo abre um leque né você vê como ele é bem sucedido como empresário e tudo também agora porque ele é ele é diferenciado claro que esses fenômenos o Guga pô no tênis tem que ser diferenciado não pode ser igual o Oscar também é outro cara e se trata de alta performance aí a gente já viu e a obstinação né porque todo mundo perguntou em mão santa mão santa ele fala não mão treinada batia mil arremessos lá no final de cada treino e tal então esses são caras que que buscam alta performance rendimento através de foco e de treino eu acho que no mercado também se bem que eu não sei se como é que treina no mercado sem perder dinheiro simulador simulador e fora do horário de pregão que é muito o que a gente indica especialmente para as pessoas estão começando né André é exato exato é muito importante né a gente inclusive a gente aqui dentro de alguém cast a gente já entrevistou algumas personalidades aqui desse mundo de trading que justamente eles usam esse período da noite para ficar repetindo algumas operações para treinar não só na cabeça deles como também situações de mercado de dia a dia que eles não puderam estar ali talvez porque trabalhassem algum determinado no mesmo momento que o mercado vai escolar ou para para fazer algum tipo de experiência né